Uma lemolência do patins Rapaziada, vou falar com vocês no negócio O meu braço não para de doer O meu pé ainda dói Tá foda, cara Tá complicado Porque parece que eu fui atropelado Sinceramente, tá difícil Mas como o Rolian não pode parar Vamos andando E eu vou filmar o rolé de hoje Pra gente ver o que sai Então vai ser um compilado das coisas que rolaram hoje Já é? Deixa o seu comentário aí, deixa o seu like Se inscreve Beleza? Aqui de segunda a sexta tem vídeo Tamo junto, rapaziada Me desejo melhoras Me desejo melhoras Porra, João Quase foi, mano Quase foi Perfeito Que isso, filho? Na moral Nem começou o vídeo Joãozinho tá querendo aprender o Teotep aqui Quero passar umas dicas aqui Que não são Não são dicas difíceis, cara São coisas fáceis Coisas fáceis de fazer Poucas dicas Que de repente sejam tranquilos Eu só vou se retirar também Tá indo bem, não tá, Vitor? Meu pé tá doendo demais, cara Doendo demais Eu não consigo andar direito Juro pra vocês Eu não tô conseguindo pisar Eu vou explicar um pouquinho Rapidinho Como é que é o princípio do Teotep Você vai Já que o João não tem freio Você vai quase cair de 180 Não precisa ser Mas de uma forma que a bike Tenda a cair Entendeu? Tipo, como se fosse Ela parada cairia Se não tivesse corrente, por exemplo Mas você com o seu pé Preso no pedal ali Fazendo pressão Você vai criar uma resistência Que vai fazer com que a roda fique parada Então você vai Meio que ir reto Na parada aqui Cair de ladinho Com ela Mais ou menos Mais ou menos não No grau do manual certinho Caiu no grau do manual certinho Só parar Quanto menos você virar o 180 Melhor Se você cair 90 Assim, ó Saiu daqui Caiu aqui Fica perfeito pra você voltar Porque aí Ela vai virar normalmente assim Pouca coisa Pouca coisa Você caiu no 90 Ela vai dar uma pequena virada assim De frente pra rampa Vai ficar diagonal Aí é só pra jogar pra fora Que nem você tava fazendo no manual Manual você já sabe Então certamente Você vai acertar isso aí Facinho Hoje ainda Já é? Você vai controlar ela inteira no pedal Quando ela cair Tender a Cair pra cá O seu pedal vai tender a subir Tá ligado? Então você vai Forçar ele pra frente um pouquinho E aí você vai ficar Naquele triângulo Tá ligado? Aquele triângulo lá É aquilo Já é? Mostra o piscinho também Cadê o piscinho? O piscinho tá Tá no manual ali Ele tá lá no lugar proibido Aqui, ó Na pista de patins Agora a gente tem uma placa Dizendo que não pode andar Tipo assim Foda-se A gente vai andar de qualquer jeito Né? Exatamente Bati aí, bati aí Você tá indo meio que de manual ainda, João Tá indo Olha só Olha só Presta atenção Ao invés de você ir aqui assim, ó Tipo de manual aqui, ó Se liga só Tipo de manual aqui Assim, ó Vai assim, ó Um pouquinho Ao contrário Tá ligado? Contra a sua base Aí você vai cair certinho assim, ó Tum Que aí quando o seu bike cair de 90 ali Não 180 De 90 Você vai ter essa pressão do pedal que eu tô falando Isso Exato Exatamente isso aí Exatamente É só você ficar em pé Com ela inclinadinha pra cima O grau foi certinho O grau não, aliás O Angulação Angulação foi perfeita Exato Isso, moleque É isso aí É isso aí Perfeitinho Isso Boa Exatamente isso aí Só falta manter e dropar, né? Isso aí Mas quando você Não, nem precisa tanto É porque se você parar mais aqui Você vai ter que forçar mais seu pedal pra vir pra cá Aí tem que dar tipo manualzinho Tipo isso Pode dar uma roubadinha Só continuar, não tem problema Pra acertar primeiro não tem problema não Segura Eu tô pensando muito no final da manobra, né? Exato Fica no começo Vou fazer um pra você ver Vou fazer um pra você ver Tipo assim, ó Vai que vai tá assim, né? O grau é esse aqui, assim Ela vai tender pra cá, assim, ó E o pedal tende a subir, tá vendo? Só que nessa aqui Tu vai travar ele aqui, ó E aí o grau é o mesmo do manual Segura aqui, ó Manda um aí Vou mandar aí Vou mandar aqui na sua frente GG Entendeu? Você só precisa manter Segurar Não, não Deixa a perna solta Vai com ela assim, ó Presinha Normal Pulou Segura Uns dois pés Um Só travar Que aí você vai ficar paradinho, assim Não esquenta não Que ela não vira Se você tiver no grau do manual Que você já sabe É só ficar no grau do manual Pensar no grau do manual Virar esse meio 180 aí E bum Segurou Ela vai parar sozinha Só firmar o pé Já Arrotei, tá ligado? Isso Só segurar, João Você só precisa segurar Tá indo certinho Agora veio Se tu segurar, ela vai Isso, porra Agora Isso aí Mas é isso aí mesmo, cara Perfeito Perfeito Tirou onda Dói tudo, cara Entendeu? Ela ficou paradinha Ficou paradinha E de frente pra rampa Tu viu que ela ficou de frente ali? Mesmo de ladinha Ficou de cima É exato esse ladinho aí Que você tem que ficar Exatamente isso Aí é só você dar aquela Pedalada assim Sacou? Roubadinha Pronto Ela vai pra frente Você droga Acabou Vai acertar agora Rapaziada Sem eu lhe ouvir aqui Quanto tempo vocês acham Que ele consegue segurar Isso aí Consegue acertar Não tô segurando mais, cara Você tem que lembrar Que o grau Que você tem que ficar Tá ligado? É isso que você tem que pensar Você tá querendo já pensar Em voltar Foca no grau, mano Primeiro Na posição que você tem que ficar Olha só É isso aí, ó Primeiro Você foca no Do jeito que você vai entrar na rampa Acabou isso Foca no grau que você vai cair Acabou isso Depois que ficou Aí você Foca em voltar Esquece o primeiro passo Aliás O último passo, né? Foca no início Tá ligado? Foca no início Depois que resolver o início Você foca no resto Divide a mente Em etapas Divide a manual Em três etapas Exatamente isso Exatamente isso Olha lá um monte de gente legal, mano Não era pra andar ali, hein? Não era pra andar ali Rapaziada Juro pra vocês Desculpa, mano Mas não dá pra andar Eu não consigo hoje Até dei um rolezinho mais cedo aqui, né? Um pouquinho antes A gente começa a gravar Mas tá doendo demais, cara Eu preciso dar uma descansadinha Senão Semana que vem fica ruim de gravar Eu ficar paradinho um tempinho Botar um gelo Deflamatório Já era É isso, mano Tá foda Acho que eu passei da idade já, né? Tem que respeitar Tem que respeitar Vou dividir Nas etapas Que você tem que prestar atenção Primeiro O tanto que você vai ter que virar aqui Pra cair esteotébio Eu acho que o que você tem que virar É isso aqui, ó Vem pra cá E cair aqui Só que Acabou isso aí Você tem que focar no grau Segunda parte O grau vai ser o Que você achar que deva Aqui o mesmo grau do manual Acredito que seja mais ou menos isso aqui Assim Você vai deixar a bike Travada assim Você vai Saiu da rampa Travou Travou as pernas Tum Porque aí o seu pedal não vai descer muito Não vai subir muito, aliás Depois disso Quando você tiver Porque ela vai vir girando Quando você cair aqui, ó Ela vai dar uma viradinha pra cá Quando você tiver aqui, ó Pronto É só você forçar o pedal da frente Que aí você vai descer Vou tentar mandar Caralho Eu botei com todas as minhas forças Todas as motos estão aqui Tipo assim Eu vou Vou vir aqui e vou mandar Aqui na frente pra você ver O que eu tô falando Que a bike dá uma giradinha Se liga só Tá vendo? Depois que a bike para ali É só você forçar o pedal Que ela Ela já vai tá aqui Entendeu? Depois você vai ter uma manha De você De deixar o seu corpo pra fora Mas enquanto isso Você parou no grau aqui É só você jogar, cara O que você mais precisa prestar atenção É em deixar ela no grau Que é o mesmo grau do manual Entendeu? Não tem diferença nenhuma Só que o manual Você vai pra frente E o teu até que você vai Cair um pouquinho Com a bike querendo ir pra trás E você vai travar no pedal Só Só Você vai acertar isso agora Certeza Tipo conforme tu bota O corpo pra trás E É isso É isso aí No pedal A bike vai que brata Tá ligado? Caralho É exatamente isso Tem que ser os dois ao mesmo tempo Pra poder ela ficar Você vai cair A bike num grau certo Que vai fazer com Tipo assim Que ela Que ela vai ficar ali Na moral Tipo ela quase Deixando sem porção Pra pedalar É Tipo Ela vai tender a cair Ela vai tender a cair Só que Quando ela cair O pedal dela sobe Porque a roda de trás Ela vira Entendeu? Então é como se Tivesse de fake um pouquinho Então se você segurar ali Com o seu pé da frente Você Vai Não tem capacidade Não tem Porra, mas é difícil Não é cara É muito simples Pra você que tava 20 anos Andando de bike É simples, né? Porra É, isso é verdade Mas a gente aprendeu isso no começo A gente aprendeu com o freio Também Se o cara quer começar sem freio Dá no início É verdade Já não tô nem sabendo mais explicar Tô todo confuso O que? Mandou tirar o freio Eu só tirei o freio Porque eu não sabia mandar fofando Agora você pode botar vermelho Meu ar é profício Pra ver break Mas meu quadro Não suporta Não? Não Cara, minha cara De botar o adaptador do quadro Botar ver break Imagina Porra, tem mais um peso na base Porra, é 3kg de freio 3kg de freio Boa, João É isso aí Aí Boa, moleque Entendeu o princípio da parada? Entendi Só que eu não sei fazer Qual que é a sua dificuldade, João? Sei lá, cara Começa a manobra e já erra Pensa no que você vai fazer Divide ela em etapas Tá ligado? Faz uma Conclui a primeira Depois que a primeira fase estiver na base Passa pra segunda Junta as duas Cria uma só Passa pra terceira Faz a manobra É isso Muito bom Aí, ó Certo, hein? Eu tô empinando, tá ligado? Tá igual o que quer Sacanagem, cara Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ô, Vitor Manda o Teoté Pegou o Guilherme É igual o manual, né? Pedalando 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 E dá uma pedalada estranha Agora vai ter o que fazer O que? Não, você que sabe Aí, homenagem ao Guilherme Vamos fazer igual Aí, Guilherme Pra você Sacanagem, Guilherme A gente ama Manda beijo pro Guilherme Manda beijo Beijo, Guilherme É uma lemolência do patins João, João João Malemolência do patins Ó Ó Uuuu Ele mandou? Mandou Vem vendo Tô te falando Meu ovo Deixa eu ver Do nada, né? Do nada, mano Aí, ó Esquece, irmão Enquanto tiver essa plaquinha aqui Vai ter gastação, sim Brincadeira, só mais um pouquinho, né? Vai, mano Vai mandar, maneiro Ô, moleque Ô Moleque já mandou Merece o like, né? Merece o like Não é não, João? Deixa o like Mais o que? Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pros seus amigos É isso aí Muito bem Moleque é brabo Joãozinho sinistro Olha aí, moleque Porra O que? Já viu Boa Irada Irada Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo 120 dias Moleque tá quebrando Vai Não, na moral Tem que dar os parabéns Pra essa molecada, mano Os caras tão nervosos, mano Maneiro demais Tá evoluindo, tá evoluindo Né não? Fala aí Comenta aí Não tá maneiro? Eu sei que tá Eu sei que tá, mano Cês tão acompanhando Tão ligado Semana que vem tem mais Tamo junto, rapaziada Se inscreve aí Pra não perder a evolução da molecada E o rolê de cada dia Né não, pessoal? É isso É isso aí, moleque Tamo junto É nóis, rapaziada